Bom dia para você que nos acompanha em nossas redes sociais. Veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas, primeira edição. Dois anos desde o primeiro positivado por Covid-19 em Minas Gerais. Secretário de Estado de Saúde fala sobre o trabalho no combate à doença. A PAC de Alfenas está com inscrições abertas para o curso de voluntariados da Associação. Vida Viva organiza o Dia da Beleza das Mulheres. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. Informa Alfenas daqui a pouco, ao meio-dia. Até lá.